A mesa foi feita com os dois. E para acabamento fiz seis carreiras de lacé com detalhe de pontos altos nos quatro cantos. Ela mede 2,40 m de comprimento com 1,35 m de largura. Usei para a toalha dez novelos da linha Camila Fashion na cor branca e a agulha 1,75 mm. E para o buquê de rosas usei na rosa a linha Camila na cor roxa dobrada. Ou seja, trabalhei com dois fios juntos, sendo a agulha 2,5 mm. E para as folhas do suporte das rodas usei a linha Camila também dobrada na cor verde com a agulha 2,5 mm. Visite o site www.coatzcorrente.com.br e conheça todos os produtos e receitas da Coatz Corrente. E para as folhas do suporte das rodas usei na cor verde com a agulha 2,5 mm. E para as folhas do suporte das rodas usei na cor verde com a agulha 2,5 mm. E para as folhas do suporte das rodas usei na cor verde com a agulha 2,5 mm. E para as folhas do suporte das rodas usei na cor verde com a agulha 2,5 mm.